O que você quer? Você vai me dar um celular? Você quer um celular? Você fez isso comigo e eu ralei. Mas você não sabe que eu te dou tudo? Eu não tinha. Quer celular? Então eu vou te dar um celular. Vamos lá. Nossa, tudo bom? Boa tarde. Quanta coisa tem aqui. Um monte de coisa legal. Você vai querer o que? Estou te levando. Vai escolhendo aí o que você quer. Atende ele para mim, por favor. Oi, amor. Oi, amor. Você está onde? Oi, tudo bom? Estou no salão. Salão, é? O que é? Você está me ligando por quê? Não, eu queria saber como você está. Você está mais quem aí? Eu estou bem. Com quem eu estou? Ué, estou eu, a manicure. Um cabeleireiro. Tenho a gerente aqui do salão. O que você quer? Fala, eu estou com pressa. Vou borrar minha unha. Tá bom, então. Tchau. Eu posso te ligar nas tarras? Assim que eu estiver saindo do salão, eu falo contigo, tá? Tá bom. É que eu estou ocupada. Estou indo. Eu preciso desligar. Tá bom. Tchau. 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 E aí, amor? Tchau. Eu vou levar esse daqui, ó. Qual? Esse daqui. Nossa, é lindo. Ótimo. Esse aqui está saindo pelo valor de 6.500. É que o iPhone de gente faz direção, né? Pode embalar, pode embalar, pode embalar. Mas, amor, deixa eu te falar, você não tem algum outro que seja compatível com o preço menor? Como assim? Nós temos também. Não, 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 eu vou levar esse. Deixa ela pegar, deixa ela ver um mesmo. Não, eu não quero ver o outro, eu quero esse celular. Mas, amor, é porque esse tá caro demais. Eu quero esse celular. Você não disse que ia me dar o celular, então eu quero o celular. O celular que eu quiser, não o que você quer. Eu sei que você já tem idade, que já tá coroa, né? Que não tá nem mais acostumada com a nova tecnologia. Mas, assim, é esse celular que eu quero. Esse celular que ficar travando aí, não adianta nada não. Tá, mas se eu te der esse telefone, você vai continuar fazendo tudo aquilo? É, aí a gente pode conversar. Eu posso pensar no teu caso, assim, pra manter essa pegada, entendeu? Parcela. Parcela. Embrulha. Parcela. Pra gerar a notinha de escala pra você, tá? Aqui. Obrigado. Ah, vou passar a dica, não é? Vou passar. Notinha de escala pro produto. Tchau. Vou botar aqui dentro. Você passar ali, tá aí quantas vezes? Sim, até dez vezes a gente consegue passar. Até dez vezes? Não sei se precisa disso tudo, não. Porque é o dinheiro dele, né? Deixa... Tá, vou botar nisso aqui também. Obrigado, minha velhinha. Só passar aqui. Ah, meu Deus. Até a minha senha tu já sabe, né? Foi? Foi. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Gostei do presente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. S Village 여러분들 dombro, que guiai. Não wanna e pertence. Nossa torre sozinha. Aqui, Japan. sacola e traz pra mim. Não, não, peraí, peraí, cara. Não sou de casa sua. Não, não é nada legal, não. Eu vou roubar? Não, porque ela é minha mulher. Ela tá me pegando com aquele cara, então aquela sacola é minha. Não vai empreendidicar? Não vai. O dinheiro que ela usou é meu. Traz essa sacola pra mim. Tá. O que você quer mais? Ah, eu quero chegar em casa e botar o chip aí logo pra começar a usar, né? É, mas outro presente. Sim, que você merece, viu? É, volta aqui, ladrão! Pedido! Olha só, não vai dar problema pra mim não, né? Não, não, tá tranquilo. Certeza, você não me viu aqui. Vai de volta. Ei, mas essa sacola é minha, cara. Que isso é o quê, rapaz? Essa sacola é minha. Não, acabando de pegar a linha de dinheiro. Para, para. O que você tá fazendo aqui? Como que eu tô fazendo aqui? É, eu fui atrás de você. Você foi atrás de mim fazer o quê? Mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vocês se conhecem, é isso? É, é o meu marido. Isso? É, é, é. Isso aqui é o meu marido? É, é o meu marido. Eu sou o marido dela. E você é o amante. Eu vi vocês dois se beijando. Vamos resolver isso de uma maneira direita, tá? Você continua sendo o marido dela, sem problema nenhum, tá? E eu continuo satisfazendo ela. Porque você não satisfaz ninguém. Você me respeita, seu moleque. Você não satisfaz ninguém. Você me respeita, viu? Mas olha só, ele tá com razão. É, é. Ele tá com razão. Ele tá com razão. Vamos embora. Deixa esse velhote aí, vamos. Vamos, vamos, vem. Você me respeita, seu moleque. Olha só, rapaz. Quer saber do que mais? Me dá isso aqui. Me dá isso aqui, que esse celular aqui é meu, que ela comprou com o teu dinheiro. E você? Não precisa ir embora comigo, não. Tu fica com ele aí, tá? É, não? Fica com um bagaço. Que laranja eu já chupei, velhote. Ele tá passando mal. Ele tá passando mal. Essa é a culpa sua. Você é a culpada disso. Pelo amor de Deus, o que você tá sentindo? Para, para. Meu Deus. Ai, ai. Amor, desculpa. Amor. Amor. Doutor, como é que ele tá? Eu preciso entender o que aconteceu. Então, dona Halina, o estado dele é bem crítico, tá? Com o AVC dele e tudo. Acabou que ele tá pro lado esquerdo dele todo interrompido. Ele não consegue andar e a gente ainda tá estudando. Como ele não acordou ainda, ainda não deu sinal. A gente só tá injetando na beia e dando medicamento. Mas ele provavelmente vai ficar com sequelas depois que ele caiu do hospital. A gente já tá estudando o caso dele pra ver o que a gente vai poder fazer em relação a isso. Mas o lado esquerdo do corpo dele não tá reagindo. E provavelmente vai ter mais alguns órgãos com sequelas. Doutor, falou pra mim que ele vai ficar bem, por favor. A gente tá fazendo de tudo. Ele e a minha equipe estão se fazendo de tudo pra que ele fique bem. Mas no momento eu não posso te dar certeza de nada. Isso que o caso tá... Inclusive eu tenho que dar uma olhada em outros pacientes. Se a senhora quiser ficar aqui... Eu posso ficar um pouquinho? Pode ficar o horário de visita até a três e meia, ok? Aí depois tem que deixar que a gente vai cuidar dele. Eu não sei se você tá ouvindo, mas eu vou falar pra você. Eu amo você. Me perdoa, viu? Me perdoa pelo que eu fiz. Você sempre foi tão bom pra mim. Me deixa sozinha, por favor. Tchau. 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 Tchau.